Aurelio do Rosário está prestes a perder o seu canal. Se estás a gostar do vídeo, pelo tema do vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão na descrição. Eu também te peço que ative o sininho das notificações. Fazendo isso, estará me ajudando para o crescimento do nosso canal. Feito isso, bora na vinheta. Aurelio do Rosário está prestes a perder o seu canal por conta da sua falsidade e a má conduta. Parece que Aurelio do Rosário já não se lembra mais se ele hoje se encontra no Brasil. É por conta dos brasileiros que patrocinaram a sua viagem. E ele hoje já não vê isso como algo muito especial. Você já imaginou alguém te pagar alguma coisa que tu não conhece só apenas por conversar? Uau, isso é algo muito forte, irmão. Aurelio do Rosário não está vendo isso como algo muito especial. Nenhum moçambicano irá fazer, ou nenhum moçambicano que poderia fazer isso com o seu próprio próximo. Mas os brasileiros fizeram isso com ele. Ele anda a insultar as pessoas. Ele anda a chamar as pessoas de burro, pessoas analfabéticas, pessoas que não sabem escrever. E ele justamente, há uma viagem que ele ia fazer. E justamente estava no Brasil. E acabou tendo um problema do vô. Sabe o que ele disse? Uma hora depois... Eu não acreditei. Eu não pensei que o Aurelio do Rosário, este jovem que sempre dizia que eu amo o Brasil. Eu quero estar lá no Brasil, aproveitar a cada coisa. Só por uma falha no voo, ele acabou dizendo que puxa, que merda de país é este? Já sabe isso? Falar que merda de país. Enquanto antes de tu estar lá, você falava muito bem do país. É me dizer, você falar bem de mim enquanto eu estou presente. Mas quando eu saio, você fica a falar de mim. E o que o Aurelio do Rosário fez? Ele acaba falando coisas, palavras que não poderia usar com seus inscritos. Eu falo assim, se ele hoje tem esses números de inscrito, ele já imaginou que a cada inscrito está a tirar a sua subscrição? Será que vai ter coisa no seu canal? Ele acha que está a ter um bom trabalho, não um trabalho forçado, como pedreiro, eletricista, pessoas que exercem muita força. E comparando ao trabalho dele, ele acha que o trabalho dele é muito fácil. Mas falando bom pessoal, gravar vídeo também não é fácil. É muito, muito trabalho. Mas ele acha que ele já está aí para poder insultar as pessoas, já está aí para poder ignorar, humilhar as pessoas só porque ele ganha dinheiro com membros do seu canal, ganha dinheiro com o seu próprio canal. Ele anda a insultar essas pessoas. Eu posso dizer assim, se essas pessoas decidirem mais não ser membro, será que ele vai conseguir viver no Brasil? Aurelio, eu estou aqui para dar um caminho a ti. Eu estou aqui para dizer que tu deves deixar de fazer o que estás a fazer. Eu sei que agora venho aqui falar sobre ti, mas não é na parte negativa, meu irmão. Eu sonho conhecer este país que tu estás. Mas não tenho como, não tenho pessoas que me dão a oportunidade que tu foi dado, irmão. Aproveita esta oportunidade de respeitar essas pessoas, meu irmão. E eu quero deixar esse conselho a você, meu irmão. Se você está a ver esse vídeo ou se alguém é mais próximo dele, eu penso que compartilhe esse vídeo em um dos comentários dele para dizer que seus irmãos moçambicanos estão lamentando, estão tristes por você. Estou indignado, pessoal, triste. Porque ele está a tirar a confiança nos brasileiros. Ele humilha as pessoas, não respeita algumas pessoas. Ele foi direito a chamar alguém de burro, chamar alguém de pessoa que não sabe escrever, pessoal, isso é muito triste. E dizer que, na real, ele também está sendo muito, um garoto muito fora do espaço que eu já conheci ele. Eu achava ele um cara muito bom, mas ele está tirando isso pouco a pouco. Morri! O Aurelio fez um vídeo respondendo um comentário, disse que a mentira tem pernas curtas e ele acabou fazendo um vídeo respondendo esse comentário. E nesse comentário, ele acabou mostrando o seu órgão interno. Pessoal, veja essa má conduta que o jovem tem. Quem quer ver o seu tamanho, do seu órgão? Quem quer saber qual é o seu tamanho? As pessoas não estão, estão aí para poder ver o seu conteúdo, ver o que você faz. E justamente o Aurelio ia crescer tanto como ele está no Brasil. Mas veja que ele está perdendo os inscritos. E ele está confessando que ele tem medo de poder publicar um vídeo e vocês não assistirem. Ele até já está se devidado. Puxa, é muito triste e muito triste mesmo, pessoal. Eu sinto bastante por ele e quero deixar uma palavra que ele possa voltar a ser esse menino que as pessoas se orgulhavam dele. Eu por dia recebo comentários dos meus inscritos reclamando de ti, Aurelio. Não quero mentir para ti. Falando que o miúdo Aurelio está a deixar de ser aquele miúdo. Eu já deixei de seguir ele. Já deixei de seguir ele. Aquilo me entristece por dentro sabendo que um dos caras que saiu aqui por conta da ajuda dos brasileiros e ele já não está a respeitar as próprias pessoas. Puxa, mano. Pense nisso. Tenta mudar o que tu já fazia, meu irmão. E pessoal, este foi mais um vídeo. Espero que se falei muito também me perdoe. Me perdoe a ele e que ele não sabe o que está fazendo, como a Bíblia diz. Todo pecador não sabe o que está fazendo. Então, faça o mesmo, pessoal. Tente entender ele e que ele possa fazer algo bom. E que ele volte a ser o menino. Aurelio, torça e eu estou tentando por ti que volte a ser esse menino. Não diga, não humilhe as pessoas. Trata as pessoas da mesma forma. E lembrando para ti, lá onde você está não é o seu país. Não é a sua casa. Você está longe da sua família. Deve-se cuidar-se. Respeitar as pessoas. Para que as pessoas te patrocinem. Para que as pessoas possam cuidar de ti. Ainda fazendo coisas ruins. Te garanto que, meu irmão, não vais ter nada. Ainda faça isso, meu irmão. E muito obrigado a todos que chegaram até aqui. E peço que deixe o seu comentário, o seu like sobre este vídeo. E que, a partir de já, eu quero trazer e não ofender alguém. E não dizer que a pessoa é culpado. Não chamar da pessoa que é trouxa. Não dizer que a pessoa está fazendo isso por isso. Mas sim, vim aqui para dizer que as pessoas estavam falando que o Aurelio está errando. Eu não vejo que parte. Ele sim está errando. Mas tentem entender ele. Perdoem ele. E ele vai poder se concentrar com vocês, família. E muito obrigado. Que fiquem na paz. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificações. E todos os youtubers que praticam esse ato. Que deixem, meu irmão. Deixem. Estar predicando a nós que somos pequenos. Não temos como crescer. Então, um forte abraço a todos. E viva na paz. Tchau. Tchau.